Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia 15 de maio, nós estamos celebrando nesta semana a semana de oração pela unidade dos cristãos, que tem como tema Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. É o tema escolhido para esta semana de oração pela unidade dos cristãos de 2024. Os materiais foram elaborados por uma equipe ecumênica lá de Burkina Faso, um dos países da África. E no hemisfério norte, a semana de oração pela unidade dos cristãos é celebrada entre os dias 18 e 25 de janeiro, data proposta em 1908 por Paul Watson, por cobrir os dias entre as festas de São Pedro e São Paulo. Por outro lado, visto ser este período de férias no hemisfério sul, ou seja, para nós aqui, as igrejas habitualmente escolhem outras datas para celebrar a semana de oração pela unidade dos cristãos. No Brasil, a semana acontece de 12, que foi o dia da ascensão do Senhor, a 19 de maio, a solenidade de Pentecostes. O amor é o DNA da fé cristã. Deus é amor. E o amor de Cristo nos reuniu na unidade. Encontramos nossa identidade comum na experiência do amor de Deus. E revelamos essa identidade ao mundo pelo modo como amamos uns aos outros. Na passagem selecionada para a semana de oração pela unidade dos cristãos, 2024, é de Lucas 10, 25 a 37. Jesus reafirmou o ensinamento judaico, tradicional de Deuteronômio. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E também o texto de Levítico 19. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O doutor da lei, na passagem do Evangelho, pergunta imediatamente a Jesus. E quem é o meu próximo? Muitos dos primeiros escritores cristãos, como Orígenes, Clemente de Alexandria, João Crisóstomo e Agostinho, viram a trajetória do plano de Deus para a salvação do mundo na parábola do bom samaritano. Eles viam o homem que descia de Jerusalém como uma imagem de Adão, ou seja, de toda a humanidade, descendo do paraíso para este mundo, com todos os seus perigos e rupturas. E os ladrões como uma imagem dos poderes terrenos hostis que nos assaltam. Eles viram o próprio Cristo como aquele que, movido pela compaixão, veio em auxílio do homem meio morto, tratou de suas feridas e o levou para a segurança de uma estalagem, que eles viram como uma imagem da igreja. A promessa do samaritano de voltar foi vista como um prenúncio da promessa da segunda vinda do Senhor. Os cristãos são chamados a agir como o Cristo, amando como o bom samaritano, mostrando misericórdia e compaixão para com os necessitados, independentemente da sua identidade religiosa, étnica ou social. Não são as identidades compartilhadas que devem nos levar a ajudar o outro, mas o amor ao nosso próximo. Entretanto, a visão de amor ao próximo que Jesus nos apresenta está sendo ameaçada no mundo atual. As guerras em muitas regiões, os desequilíbrios nas relações internacionais e as desigualdades geradas pelos ajustes estruturais impostos pelas potências ocidentais ou por outras forças externas inibem a nossa capacidade de amar como Cristo amou. E é aprendendo a amar uns aos outros, independentemente de nossas diferenças, que os cristãos podem se tornar próximos como o samaritano do Evangelho. Nós vimos nessas situações de enchentes, das chuvas que nós passamos aqui no sul do Espírito Santo, de maneira muito forte e especial em algumas das nossas cidades, como Mimoso, Apiacá, Bom Jesus, Alegre, Vagem Alta e outras. Ninguém, quando foi servir, quando foi ser solidário, quando partilhou alguma coisa, disse assim, olha, eu estou partilhando isso aqui, mas é para as pessoas de tal religião. Não. A partilha, ela é para o próximo. Mesmo quem estava sendo solidário, separando roupas, fazendo cestas básicas e entregando para as pessoas que precisaram e que estão precisando agora em Porto Alegre, não perguntaram qual a sua religião. Não. Aquela pessoa é o próximo que precisa ser acudido, socorrido, ter as suas feridas espirituais, físicas, morais, curadas e possa ser atendida na sua necessidade mais premente naquele momento. Se é comida, se é medicamento, se é até um abraço. Quantas vezes um abraço reconforta, um abraço aproxima, um abraço nos reconecta com o mundo. Um abraço pode lembrar aquela pessoa, você não está sozinho. Nós estamos aqui. Então veja, celebrar a semana de oração pela unidade dos cristãos, é perceber isso no contexto específico de Burkina Faso, que é esse país africano. Reflete a necessidade de colocar o amor no centro da busca pela paz e pela reconciliação. Essa busca tem sido frequentemente prejudicada pela perda de valores e pela perda de um senso compartilhado de humanidade e por uma menor preocupação com o bem comum, a honestidade, a integridade e o patriotismo. A busca pela reconciliação também foi enfraquecida pelo empobrecimento espiritual e pela busca de ganhos fáceis. Diante dessas realidades, a necessidade de testemunhar o amor de Deus é ainda mais urgente. Que essa semana de oração pela unidade dos cristãos possa nos comover. O convite para trabalhar em conjunto os textos da semana de oração pela unidade dos cristãos de 2024 desafia as diferentes igrejas lá de Burkina Faso a caminhar, orar e trabalhar juntas em amor mútuo durante esse período difícil para o seu país. Mas todos nós, de outros países, podemos nos unir a Burkina Faso e nos perguntar nós nos entendemos entre as religiões? Nós temos alguns projetos comuns? Nós fazemos o bem ao próximo unindo-nos para sermos mais fortes, ajudando o nosso próximo? É isso que deve nos mover a compaixão, a misericórdia, a solidariedade e não placa de igreja. E não ficarmos batendo em pontos que são sensíveis e que muitas vezes nos atrapalham, nos afastam, nos deixam uns contra os outros. O Papa Francisco tem um ensinamento muito claro, muito difícil, que ele diz assim, os terroristas, eles nos unem, porque para eles, quando querem matar cristão, eles não perguntam qual é a igreja, basta ser cristão. Eles nos unem e nós nos dividimos. Então veja que o Cristo nos una naquilo que é essencial, que é o amor ao próximo, amor a Deus e o amor ao próximo. Deixemos de picuinhas que atrapalham, que nos impedem de viver essa unidade. Na nossa diocese, nós não temos uma comissão bem organizada de ecumenismo e diálogo interreligioso, mas queremos fazer isso, queremos organizar, porque nós precisamos nos entender, partilhar dons, nos unir em torno do bem comum, em torno de uma melhor sociedade, de uma melhor vida para todos. Então peçamos nessa semana pela união de todos os cristãos, pela unidade de todos os cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A voz do pastor com Dom Luiz Fernando Lisboa.